E saiu o Free Fire Max da Xiaomi, rapaziada. Porém, ele não veio da forma que a gente achou que ele viria, ele não veio da forma que todo mundo queria que ele viesse. Eu vou explicar nesse vídeo o porquê que ele não veio da forma que a gente achou que ele viria e nem da forma que a gente queria que ele viesse, beleza? Então fica até o final, se você não é inscrito, deixa o likezão, se inscreve no canal, beleza? E é isso, bora que bora, a noite tem live de GTA RP, vamos que vamos. Rapaziada, é o seguinte, ó. Primeira coisa, eu vou mostrar pra vocês aqui, tá? Então o APK aqui do Free Fire X86, eu vou mostrar pra vocês, no meu celular, vou deixar um vídeo pequenininho rolando aí, mostrando que eu baixei da loja do APK do X86, tá? Aliás, perdão, da loja da JetApps, onde vocês baixam o Free Fire X86. Todo mundo, aí no começo, todo mundo falando, pô, quando que vai sair o Free Fire X86, o Free Fire Max X86, quando que vai sair? E nos vídeos todo mundo falando, eu nem ia postar esse Free Fire Max. Já faz 5 dias que ele saiu, faz até mais 5 dias. Deixa eu ver, olha, faz 5 dias que ele saiu, mano. E eu ainda não postei, vou postar hoje. Mas, é, quero deixar calar pra vocês aqui, ó. Pera aí, Free Fire. Ó. Tá vendo que é da loja da JetApps? Assim não vai aparecer pra um vídeo, então eu vou mostrar, eu vou deixar um videozinho curto do meu celular mostrando pra vocês, beleza? Bom, rapaziada, tamo aqui no meu celular, né? Como eu falei pra vocês, vou entrar aqui, ó. Free Fire, esse aqui é a JetApps, né? A loja da Xiaomi. Free Fire Max, certo? Dá um pesquisar. E aqui a gente já vê que ele já apareceu aqui. Aqui em cima. Olha aí, ó. Free Fire Max, beleza? Vou mostrar pra vocês. Ó. As, aqui as... Aqui, ó. A update dia 5 do 11 de 2021, certo? A versão 2.67.0 e a loja JetApps, beleza? Então, só pra mostrar pra vocês aí que é mesmo o aplicativo. Vou entrar nele aqui, ó, pra você ver. Vou entrar no Free Fire, certo? Pra vocês verem que tá entrando no jogo normal aí. Aí, ó. Tá abrindo já, certo? Não vou entrar totalmente no jogo, mas vou mostrar pra vocês aí que ele tá abrindo normal, beleza? Porque senão o vídeo fica muito longo, certo? Tá normal, tá normal, beleza, rapaziada? Então vocês testem aí. Vê se abre também no emulador de vocês. E é isso, tamo junto. Tá aqui o Free Fire Max, certo? Pra você instalar ele. Eu tentei instalar na versão do BlueStakes 4, tá? Não funcionou. A tela fica preta, não funcionou. Na 5. Aliás, no 4 ele nem instala o Free Fire. No Free Fire, no BlueStakes 5, ele instalou, tá? Só que pra instalar ele, você precisa entrar aqui, tá? E você vai ter que criar uma instância. Por que criar uma instância? Vai vir aqui, nova instância, tá? É, instância nova, aí você vai escolher aqui, ó. É, 64, né? Ou, é, se for o P, coloca full, full 64 também. Qualquer uma delas, tá bom? Aí, beleza, você entrou aqui no BlueStakes. Tá aqui o nosso Free Fire Max. É, é o seguinte. Eu vou entrar no Open Análise aqui, pra vocês não dizer que, ah, a Dex tá mentindo. Não, não tô. Ó, rapaziada, tá aqui o Free Fire Max. Mas, eu não sei o motivo, não sei. Aliás, eu sei sim. O Free Fire Max, ele é uma versão nova do Free Fire. Então, tudo que é novo, não tem porque a Garena colocar uma arquitetura antiga. E, dessa forma, ela não veio com o x86, mano. Olha isso aqui. Não veio. Então, respondendo a pergunta de vocês aí, não tem Free Fire com o x86. Free Fire é da Xiaomi. Eu vou deixar pra vocês testar, pra vocês me dizer se tá um bom desempenho ou não, beleza? Lembrando que, ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó. É, eu acabei de instalar, mano. Eu nem ia fazer vídeo desse Free Fire, mas eu tô cheio desse assunto, rapaziada. Então, eu vou mostrar pra vocês. Quando eu abro ele aqui, ele não abre no emulador. Ele pede pra instalar aqui a OBB. Eu vou deixar o download da OBB pra vocês. Vocês instalam aí, testam na versão de vocês. Eu, como nem vou usar esse emulador aqui, nem vou fazer, nem vou fazer, tá? Mas é pra vocês instalar, vou deixar o download da OBB. Porque eu ainda não tenho a OBB aqui. Eu vou baixar ela. E até eu postar esse vídeo aqui, eu já vou ter a OBB e eu vou mandar pra vocês, beleza? Minha internet tá muito ruim. Eu tentei baixar a OBB mais cedo. Não consegui de jeito nenhum, mano. Minha internet tá horrível. Então, não sei se eu vou conseguir fazer live também. Mas, enfim. Tá aqui, certo? Você vai precisar do Zestiver também pra você instalar a OBB. O segredo é você... Entrando no Zestiver, você vai na pasta OBB e instala dentro da OBB do jogo, certo? Aí, beleza. Você tenta instalar aí. Você testa as versões também. Vê se outra versão vai abrir e pedir... Talvez tenha algumas versões que quando você abre o Free Fire, ele já pede a instalação automática. Então, não precisa você instalar manual. Mas essa versão aqui pediu. E como me interessa, tá muito ruim pra mim ficar baixando o tremolador e testando e testando, eu não vou testar nesse vídeo. Eu vou deixar mais um download pra vocês aí. Esse vídeo é bem curtinho, tá? Eu vou deixar o download pra vocês aí. pra vocês mesmos testar e me dizer se tá funcionando, se não tá funcionando, entendeu? Fechou, rapaziada? Ó, tá aqui, certo? Eu tô testando na versão 5.3.145.1002. Lembrando que é a P64-bits. Se for você... Se você for... Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vou abrir o Bluestix 4. Ó, tá abrindo aqui o Bluestix 4. E eu vou mostrar pra vocês que não vai abrir, mano. Olha aqui, ó. Ó. Tá aqui, né? P-Fire e Max e tal. Vou entrar aqui, ó. Olha aí o que ele faz. Ele fica reiniciando, ó. Olha aí, ó. Ó, fechou. Viu? Ele não abre o jogo, ó. Ó. E algumas versões ele nem instala. Mesmo que essa aqui eu ainda criei ela em 64-bits. Ela nem instala, ó. Nem abre o jogo. Pra vocês terem uma ideia, beleza? Ó. Então é isso, rapaziada. Vou deixar pra vocês aí. Vocês testem aí, me dizem se vocês gostaram ou não. Enfim. Deixa nos comentários se funcionou no computador de vocês e tal. Beleza? Ah, rapaziada. E pra quem usa no mobile vai instalar o normal. Não precisa de APK nenhum. Só o... Fire Max mesmo normal vai usar tranquilamente. Vai jogar normal, beleza? Eu vou mostrar pra vocês que tá funcionando tudo certinho. No mobile. Agora, no emulador. Aí já é outros 500 no emulador. Você vai precisar achar uma versão que vai abrir o Fire Max. Porque não são todas que vai abrir. Como eu falei pra vocês. E você vai precisar instalar o ABB, beleza? Se você não sabe como instalar, deixa aí nos comentários. Que eu vou trazer um vídeo explicando aí. Assim que melhora a minha internet. Então, rapaziada. Eu vou deixar pra vocês o Fire Max. O APK do Fire Max, tá? Eu vou deixar o download do Zenfever também. E a versão do BlueStacks que eu tô usando. Aí você testa. Vê se vai abrir aí. Aliás, eu o BlueStacks nem vou deixar porque é o seguinte. Como eu falei, quando o meu BlueStacks não abriu, um de vocês também provavelmente não vai abrir. Mas eu, se eu tivesse... Se a minha internet melhorar, eu vou tentar... Vou colocar o ABB e eu vou fazer um vídeo mostrando que ele vai abrir, tá bom? Mas a minha internet tá muito ruim hoje, mano. Desde ontem. Na verdade, nem fiz live ontem. E pelo jeito, hoje nem foi você também. Mas se a internet melhorar, eu faço. Enfim. Testa aí. Testa nas versões que vocês estão usando. Se abrir, manda pra mim. Ou deixa nos comentários do vídeo, beleza? E é nóis. Tamo junto. Deus abençoe vocês. E fuu! Tchau, tchau.